Prepare-se! As imagens que você assistirá a seguir são fortes. Bem fortes. E aí, babô? Sacanagem fazer isso com você essa hora da noite, né? Mas é por um bom motivo. É pra te apresentar um pedacinho da Espanha aqui em São Paulo, nessa casa que é especializada no prato mais tradicional desse país, que é a paella. E eu cheguei por aqui num horário muito bom, horário que a dona Pilar está preparando a paella na frente de todos os clientes. É um momento muito aguardado neste restaurante. E essa paella é tradicional, né? Sim. Receita tradicional, receita familiar. É, da família do meu pai, né? Proveniente de Valência, Almeria. Sempre se fez essa na família dele. E o que que tem na paella? Como ela é feita? Então, esta receita, porque diferente do que muita gente pensa, que só exista uma ou outra, existem N receitas de paella. Essa nossa, ela vai frango, vai tomate, vagem, cebola, pimentão, vai mariscos, vongole, mexilhão, vai lula, camarão limpo, depois vai lagostim, vai camarões. Hum, vai muito bom. E os temperos. Bom, são mais de 15 ingredientes. E os temperos. E a paella nasceu em Valência. É, sim. E é uma regida que começou com os camponeses, né? Sim, sim. Porque Valência é região de grande produtora de arrozes. Então, eles saíam. Era, segundo meu pai, ela era a primeira comida forte dos camponeses. Eles saíam e levavam a panela, levavam o arroz, levavam sal, um azeite e, claro, naqueles tempos de antanho, o que eles iam conseguindo nas horas. Eles colocavam nesse arroz. É, uma cebola, um pimentão, um tomate e algum produto que podia ser de caça, uma perdiz, um coelho, que se faz também com coelho. E se comia, inclusive, se fazia, assim, na lenha, né? No campo. E aí, depois, cada um levava a sua colher de madeira. E comia junto? Sim, eles se sentavam. Ainda não, em Valência ainda existe isso. Eles se sentam ao redor e você come a sua porção com a sua colher de pau. Aqui não se come com a colher direto do tacho, mas se come quanto se quiser, né? A pessoa vem aqui e acompanha o processo de fabricação da paella, se serve e vai comendo. O que me chamou a atenção por aqui é que a dona Pilar faz tudo de olho. Ela vai colocando os ingredientes, o arroz, por exemplo, você fez um caminho, né? Isso. E você sabe se tá bom pela altura da panela. Pela altura do arroz. Ah, pela altura do arroz. Ele tem que, então, ultrapassar os ingredientes da paella, é isso? Você vê que eu fiz um fundo, um canal. Vou distribuindo esse arroz de maneira uniforme. E aí, ele ultrapassou, então, os outros ingredientes. Pera, ele vai ter uma altura aqui. Pera que eu não acabei ainda. Ah, não acabou ainda? Você vai colocando assim. Essa é a altura. Agora tá bom. Agora tá bom. Temos uma ponte de arroz aqui. Tem umas ponte. Uma ponte de arroz. Ponte de arroz, gente. E agora, você vai distribuindo de um lado e de outro. Bom, eu percebi hoje que a paella é feita com muitos ingredientes, né? Começamos pelo frango, colocamos diversos frutos do mar. Mas o que determina se uma paella é ou não boa? O arroz. O arroz? Por que o arroz? Porque o arroz é o que mais dá trabalho aqui. O que nós fizemos, você vê, eu tenho aqui os frutos do mar, o camarão, o lagostia, ele já tem um sabor próprio deles. Chegamos à etapa final da preparação da paella, quando os astros deste prato entram e fazem a decoração, que são os lagostins e os camarões. Aqui é um show atrás do outro. Depois desse espetáculo gastronômico, é a vez de entrar em cena. Para encerrar a noite, um show de flamenco. Tchau. 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 Tchau.